Ao comando do Tenente Correa, todas as viaturas estiveram fazendo rondas pela cidade. Logo que chegaram a um posto de combustível, que fica na Irituia com a João Pessoa, foi observado que estava acontecendo uma festa. A PM solicitou a apresentação da documentação do estabelecimento. Mas, como explicou o Tenente Coronel Correa, nenhum documento que permitisse o funcionamento foi apresentado. Bom, quanto à questão da Polícia Civil, eu vi o delegado indagando ele e não apresentou nada. Mas o que eu posso garantir é que quanto ao alvará da Prefeitura de Funcionamento, da Secretema, do Meio Ambiente, ele não apresentou nenhum documento. Está totalmente ilegal ali e sem falar que está colocando em risco a vida das pessoas que ali estavam. Segundo especialista, para postos de combustíveis, há uma série de sinalizações indicando atitudes que devem ser evitadas. Como, por exemplo, recomenda o não uso de celulares enquanto estiverem no local. Isso porque pode ser um ambiente com atmosfera explosiva e grande armazenamento de produtos inflamáveis, o que coloca várias vidas em risco. E o descumprimento dessas regras resultam em prejuízos financeiros e até mesmo ações na Justiça. Além de ser proibido, como todos bem sabem, é proibido inclusive também ao som automotivo nos postos de combustíveis. Ele estava perturbando a ordem pública. E ao ser fiscalizado, ele não tinha nenhum documento do estabelecimento. Não tinha sequer o alvará de funcionamento. Sem falar que as pessoas que transitam ali entre as bombas de combustível correm um risco muito grande. Até porque todos sabem que é proibido acender cigarro, acender de garra telefone. E ali era um local de festa. Vocês podem ver pelas imagens. Todos estavam circulando normalmente ali entre as bombas, entre os estabelecimentos. onde ali geram um gás, um gás inflamável e pode causar uma tragédia maior. Foi conduzido aqui para a delegacia, vai ser feito procedimento e vai ser instaurado o inquérito para apurar toda a situação. E uma coisa é certa, é proibido fazer festa em postos de combustíveis. A legislação para postos de combustível é bastante extensa. Faz parte da rotina de qualquer revendedor e são definidas e justificadas pelos potenciais riscos explosivos dos produtos comercializados. Sendo assim, seguir as leis e normas técnicas é fundamental para evitar problemas junto aos órgãos fiscalizadores, como a Agência Nacional de Petróleo e para a própria segurança do quadro de colaboradores. E isso, ali sem falar que não tinha nenhum isolamento acústico, ele estava ao ar livre. Inclusive nós recebemos várias deglações da perturbação do sossego alheio ali. E que as pessoas não façam isso, que a população ela liga para nós e nós vamos atender tudo e qualquer tipo de ocorrência. Em outro caso, aqui mesmo no estado do Pará, uma decisão favorável ao Ministério Público do Pará. A Justiça proibiu que um proprietário de uma loja de conveniência promova eventos festivos em São Miguel do Guamá. Segundo o Ministério Público, o local estava realizando festas de aparelhagem na área do posto de combustível, o que é proibido. A Justiça ainda determinou que, em caso de descumprimento, o proprietário da loja estaria sujeito à multa diária que poderia chegar a R$ 100 mil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti